Sinais de que você é uma pessoa esquisita. Se você levantar quatro dedos ou mais, você tem uns parafusos a menos na cachola. Vamos começar. Levante o dedo se você conversa sozinho em voz alta ou enquanto pensa. Levante o dedo se após uma discussão, você fica imaginando coisas que poderia ter falado. Levante o dedo se você sente atração por algum personagem de filme ou de desenho animado. Levante o dedo se você se imagina casando e tendo uma família com a segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar e depois vai na opção WhatsApp. Levante o dedo se você encara alguém e quando ela te encara de volta, você vira o rosto. Levante o dedo se você fica cheirando seu cabelo toda hora. Levante o dedo se você se esconde ao ver um conhecido só para não ter que cumprimentá-lo. Agora me conta, quantos dedos você levantou? Levante o dedo se você quiser. Levante o dedo se você quiser. Levante o dedo se você quiser. O que é isso?